E o Dia do Idoso é celebrado no dia 1º de outubro, uma oportunidade para lembrar dos vovôs e vovós espalhados pelos cantos do Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% dos brasileiros, o que corresponde a quase 30 milhões de pessoas. Hoje nós estivemos no Lar São Vicente e conhecemos o André e o Valdemir. Confira! Hoje é celebrado o dia de pessoas muito especiais. Segundo dados do Ministério da Saúde, os idosos representam 14,3% dos brasileiros. Muitos gozam de saúde, outros moram sob os cuidados dos familiares e alguns encontram nos asilos um lar. O seu Valdemir tem 76 anos, foi defensor público, jornalista e fotógrafo. Uma de suas grandes paixões é a literatura. Gosto de estudar e gosto de ler muito. Agora mesmo estou acabando de receber um livro de um filósofo alemão que a dona Joama trouxe para mim. Eu leio muito. Há nove meses no Lar São Vicente, o seu Valdemir é apaixonado pelos cuidados e pelo trabalho feito pelos profissionais do asilo. Aqui é muito bom. O enfermeiro, agora são dois enfermeiros e as enfermeiras são muito atenciosos, né? A parte de alimentação aqui também é muito boa. A parte médica também é boa. Muita higiene. Aqui eu acho que a cidade devia te conhecer mais aqui, o asilo. Já o seu André nasceu em um sítio entre Alterosa e Conceição Aparecida. E em 1960 mudou-se para Guaxipé, onde trabalhou no ramo da construção. Após ficar viúvo, o seu André foi morar no Lar São Vicente, onde encontrou um novo amor. Morei 22 anos com a mulher. Depois ela faleceu e eu vim pra cá. Depois daqui eu casei de novo. Quando passou um ano ela faleceu também. A vida dos idosos que vivem no Lar São Vicente é repleta de atividades, como passeios, viagens, jantares e churrasco. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o asilo é um local de bem-estar para os idosos. Às vezes fala asilo, o pessoal se refere a um termo assim, que asilo, porque antigamente, querendo ou não, era um termo desconhecido, que não tinha muito valor. Só que não. Hoje a gente acolhe 57 internos idosos aqui. A gente tem uma equipe qualificada aqui. Tem assistente social, nutricionista, enfermeiras, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, cuidadoras, menina da limpeza, cozinheira. Tem toda a equipe. E aqui eles recebem todo o tratamento necessário. Para celebrar o Dia dos Idosos, o Lar preparou um lanche da tarde diferente, com cachorro quente, suco e bolo. Aos 24 anos, a Karen optou por trabalhar com os idosos. A paixão por eles é tão grande, que ela é assistente social de outras duas entidades. É uma área de muita gratidão. É enorme. Nossa, é uma gratidão enorme que eu tenho por fazer parte desta família. Porque o idoso, a gente vê que sim, ele é puro carinho, puro amor. É um amor que a gente vê neles. E sim, tudo que a gente faz, assim, é pensando neles. Então, sim, a gente tem que se espelhar neles. Porque o nosso futuro também, um dia é ser idoso. De acordo com o assistente social, às vezes o que eles mais precisam são de carinho e atenção. Muitas vezes a família chega ao abandono, deixar o idoso abandonado também. Às vezes a gente presencia casos com negligência também. E mostrar também que sim, a gente tem que dar o valor ao idoso também. Dar o valor, atenção. E o que o idoso precisa muito é carinho. Às vezes o momento de uma simples conversa é o que satisfaz o idoso. Parece que eu me sinto um rapaz de 18 anos. Eu quero sentir a velhice, mas por mais que eu esforce, eu gosto de fazer brincadeira, eu gosto de ficar ironizando as coisas, eu gosto de reparar em muita coisa, eu gosto de notar muita coisa. Então, eu não chego a ter consciência da minha velhice. Parabéns a todos os idosos de Guaxupé e de todas as cidades daqui do sul de Minas e do Brasil. Eu não tenho mais a minha avó aqui comigo, mas a gente sabe da importância que esses idosos fazem na nossa vida.